Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um mega beijo no coração de todo mundo aí, tá bom? E aí pessoal, vocês gostam? Estão preparados para uma receitinha rapidinho, simples e fácil? Então se você aqui é novo no meu canal, bora se inscrever aí, tá? Se você gostar, deixa o seu joinha. Pessoal, me segue lá no Instagram também, tá? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu vou fazer um macarrão aqui, rapidez, com bacon, molhinho branco, top da galáxia. E aí, gostou? Então bora lá comigo que eu já vou direto na panela, bora lá. Então aqui pessoal, eu já vou mostrando aqui para vocês, já na panela, aqui eu tenho uma água para mim colocar o macarrão para estar fervendo. Eu coloquei um pouquinho de sal, bem pouquinho, uma gotinha de óleo, tá? E aqui a gente vamos fritar o bacon. Então aqui agora na minha panela, eu vou adicionar aqui, ó, bacon. Você pode usar a quantidade que você quiser. Então eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer esse macarrão aqui, tá gente? É bem rapidinho, simples e muito gostoso. Então eu vou deixar, dar uma fritadinha aqui, ó, sem óleo, porque ele já vai soltar o olhinho e a gente vai usar o olhinho mesmo desse bacon, tá bom? Então aqui eu vou colocar o alho. Dá uma fritadinha, né gente? A minha água, ó, do macarrão já está fervendo. Eu vou colocar o macarrão lá já já, tá? Ai, deixa eu arrumar essa minha panela aqui, gente, agora, um pouquinho. Dá uma dourada aqui agora. Aí aqui, meus amores, já dourou aí o alho, a gente vai colocar uma colher de farinha de trigo aqui mesmo, tá bom? E a gente vamos mexer. Eu vou achar o fogo. Vamos dar uma cozinhadinha aqui nessa farinha. Gente, se você não fez ainda esse macarrão assim, você pode fazer aí que você vai adorar, tá? Ó, eu vou fazer esse processo aqui que é rapidinho e já vou colocar o macarrão lá. Então, uma colher de farinha de trigo. Aí eu vou colocar aqui agora 400 ml de leite, tá? Agora você já pode deixar o fogo baixo, tá bom? Aqui você pode já temperar da maneira que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de chimichurri. E um pouquinho de sal a gosto, tá bom? Eu vou usar aqui o temperado, ó. Um pouco aqui, depois a gente já dá uma olhadinha no sabor, né? Então, a gente vai mexer aqui até engrossar. Aí, meus amores, ó, você vai mexendo, não pode deixar de mexer, tá bom? Ó, ele já fica já grossinho, ó. Fica muito bom. E aí, dá uma paradinha de mexer. Eu vou colocar um pouquinho, assim, ó, de preso mussarela. Aí eu já vou trocar os nomes, né? Aí você coloca uns pedacinhos. Assim, ó. Vai mexendo, tá bom? Vai mexendo. Meu macarrão já tá lá fervendo. Cozinhando, né? Ó. Eu vou desligar o fogo agora, tá bom? Olha, meus amores, que lindo que fica este molho. Fica totalmente cremoso. E eu já experimentei o sal, tá? Tá uma maravilha, ó. Depois a gente vai finalizar aqui com um pouquinho de salsinha, tá bom? Vou só esperar agora, meus amores, ficar pronto o macarrão. E eu já venho com vocês, tá bom? Bom, meus amores, já ficou pronto o macarrão, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, já direto na panela, pra gente tá temperando ele aqui. Ó. No ponto, certinho, gente. Sempre respeitando os minutos do cozimento do seu macarrão, tá? Pra dar sempre certinho. E agora, gente, a gente vamos mexer aqui, né? Olha só. Hum, você vê o cheiro que tá. Hum, muito bom, gente. Olha que cremosidade. Quem gosta de macarrão e de bacon, hum, deve saber o que eu estou falando, né? Olha, agora, vou colocar aqui salsinha e cebolinha pra gente tá já temperando, tá bom? Então, vou continuar mexendo aqui. Gente, olha só pra vocês verem. Vocês vão virando assim, né? Pra ele não quebrar, né? Olha só, gente, meu Deus, que delícia. Eu vou mexer, dar mais uma mexida aqui nele. Eu vou passar pra um refratário, pra gente tá tirando aquela fotinha, tá? E se você já gostou dessa receitinha aqui, deste macarrão rapidinho, cremoso, você já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Então, meus amores, olha como ficou o nosso macarrão. Cremoso com bacon, gente. Tenho certeza que vocês vão amar se vocês for fazer, tá bom? E se você chegar a fazer, manda lá no Instagram, tirando aquela fotinha e me marcando, hein? Então, eu vou, ó, já pegar aqui, ó. Olha, gente. Hum! Pra experimentar com vocês. Olha bem, meus amores. Muito bom. Olha. Vou pegar um pouco aqui com vocês, tá, gente? Pra mim experimentar aí, tá bom? Com vocês. Olha. Ficou top. O bacon, eu acho que eu não peguei muito, tem mais, é pra cá, né, gente? Olha. Uh! Hum! Bora experimentar. Viram como é rapidinho e fácil este macarrão? Ai, que delícia, gente. Olha só. Totalmente suculento. Olha, cremosíssimo, com mussarela. Pessoal, você pode colocar o quanto que você quiser aqui de mussarela e de bacon, tá bom? Vai a gosto. Hum! Hum! Top mesmo. Pode fazer aí que vocês vão amar, tá bom? Hum! Olha. Muito bom. Então, a receitinha de hoje foi esta. Simples, fácil aí, pra você tá fazendo aí já, pessoal. E se você chegar, vier fazer, bora tirar aquela fotinha e me marca lá no Instagram, tá? Se você não me segue, ó, vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E, ó, compartilhe nas suas redes sociais e deixa aquele joinha pra mim pra tá ajudando o canal. Fui! E, ó, compartilhe nas suas redes sociais e deixa aquele joinha pra mim 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 Obrigado.